A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali eu morava ali num sítio com um estado diferente, que é quando se vai ali para cima de Paira havia ali uma cruz havia uma cruz, essa cruz, a gente quando era o 3 de Maio e fechávamos sempre a cruz com flores era o dia da bela cruz havia um rapaz, que era de cá, mas que não sei se já faleceu que era o Manuel Lopes que ia para cima e eles estavam nas tabernas até à meia-noite não havia luz o caminho era mau, era às vezes cheio de lamas cheio de foscos, para se passar era um vestido tinha que se pôr uma pedra para pôr o pé, depois tinha que se pôr outra pedra para pôr outro pé, assim é que a gente vivia naquele tempo e ele naquele dia viu a a cruz enfeiteada de flores rosas e assim tudo lá, começou a gritar que era uma alma do outro mundo que ele dava aos gritos aos gritos, a gente levanta-se para ver o que é que se passava, era a cruz estar enfeiteada que o Manuel estava a comer ogelso ele ia falar o que é que ele ia se're o que era o que era? ogelso ogelso Obrigado.